Pessoal, vamos passar aqui então no Bitcoin, vou falar também sobre a SP500, o índex do dólar, os principais aqui, pools de liquidação, indicadores e também comentar sobre o evento importantíssimo que a gente tem que ficar de olho para amanhã. Então vamos lá, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal se você não está inscrito e ative as notificações e participe também do grupo Telegram, todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo, galera. Então vamos começar aqui direto no Bitcoin, que está mostrando bastante força, estou realmente impressionado com o Bitcoin. A SP500 acabou fazendo aqui, rompendo o fundo anterior, o Bitcoin segurando, isso aqui é um sinal bem interessante, fazendo aqui um bear trap a SP500, que é algo que eu espero aqui, estou esperando algo parecido para o Bitcoin também, que acabou não acontecendo até esse momento, galera. Então, aqui a SP500 está interessante, eu vou comentar para vocês depois aqui também, tudo que eu estou de olho para a SP500, tem algo aqui que eu quero mostrar para vocês. Mas o Bitcoin, extremamente forte, se moveu muito pouco aqui com esse bear trap que a SP500 fez aqui até esse momento. Então, galera, faltam praticamente aqui dois dias para fechar o mês e a região dos 20 mil dólares aqui está em jogo, a gente tem que acompanhar aqui agora se a gente vai fechar o mês abaixo dessa zona aqui dos 20 mil dólares, é o que eu estou de olho aqui agora, e amanhã tem um evento extremamente importante, fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar o like aí para poder apoiar o canal. E comente aqui abaixo o que você está fazendo em relação ao Bitcoin, eu sei que tem muita gente confusa aqui, pessoal, e realmente é difícil a gente tomar decisão, mas a minha estratégia nesse momento que eu falei para vocês, eu vou continuar a estratégia de buscar shorts para o Bitcoin à medida que o preço vai subindo ali até a zona dos 21 mil dólares, eu vou estar buscando shorts para o Bitcoin, realizando à medida que o preço vai caindo. E se o Bitcoin romper a região dos 21 mil 800 mais ou menos ali, vou mostrar para você aqui porquê, eu vou estar estopando esses shorts aí e ficar de olho para poder buscar a operação de long inclusive no futuro. Então, agora no momento estou acumulando o Bitcoin no spot e buscando esses shorts para ver se eu consigo acumular capital, dinheiro para poder fazer compras melhores para o Bitcoin. Outro ponto importantíssimo que eu quero deixar para vocês aqui, recado nesse vídeo, que eu acho que todo mundo tem que prestar atenção nisso, galera. Minha recomendação, que é o que eu estou fazendo, eu não gosto de ter recomendação para ninguém na verdade, mas o que eu estou fazendo aqui agora, e eu já passei por isso aqui em outras situações, coloque aí se você tem interesse de investir e comprar Bitcoin olhando aí o longo prazo, 2, 3 anos, coloque as suas horas de compra em regiões que você considera importantes aí, acho que a gente já está em uma região interessante para a gente ir se expondo ao Bitcoin. Eu tenho hora de compra para o Bitcoin até a região lá dos 11 mil e 800 dólares, então estou comprando aí na região dos 16, 17, 800, 16, comprando também na região lá dos 15, 13 mil e 900, 11 mil e 800, estou comprando Bitcoin. Então, porque, pessoal, se o Bitcoin tiver um flush aí de ter uma queda do preço, não vale a tempo de você tomar uma decisão, você pode acabar perdendo boas compras aí para o Bitcoin, como já havia acontecendo aí no passado. Então, quando o preço está caindo, você não consegue tomar decisão e para mim, se o Bitcoin bater nessas faixas de preço aqui, vou estar com certeza comprando. Então, vamos lá, galera, vamos baixar o tempo gráfico aqui, vamos entrar direto, vamos falar no semanal rapidinho, só para a gente passar rápido aqui. Então, o semanal, galera, aqui, o que eu estou de olho aqui agora no semanal para o Bitcoin, é essa região dos 19 mil e 300, que a gente está ficando aqui acima nesse momento, é uma região interessante da gente acompanhar, ele fez aqui esse rompimento para baixo da região dos 19 mil e 300, fechamos a semana aqui abaixo disso, agora aqui temos a região dos 19 mil e 600 dólares, vamos ver se o Bitcoin consegue ficar aí acima dessa região dos 19 mil e 300, seria muito importante para essa semana. No diário aqui agora, galera, o que eu estou de olho aqui? Então, é o seguinte, essas zonas aqui para mim, aqui para o Bitcoin, eu vou estar então até a região dos 21 mil, 21 mil dólares, vou estar aqui buscando shorts para o Bitcoin, que é o que eu mostrei para vocês aqui, a gente vai olhar também os pools de liqueiração mais adiante aqui no vídeo, então fica aí que eu vou te mostrar no detalhe, então aqui a gente está, eu estou então buscando shorts para o Bitcoin, até essas regiões aqui, galera, vou até desenhar aqui, fazer um desenho, tentar botar um triângulo aqui, um retângulo, espera aí, só um momentinho, então vamos ver se eu achar aqui a minha ferramenta do retângulo, que faz tempo que eu não desenho, na verdade, esse retângulo aqui, vamos lá, retângulo, 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 cadê esse retângulo aqui? Vamos lá, deixa eu achar esse retângulo aqui, galera. Nossa, faz tempo que eu não desenhei o retângulo aqui, achei. Então aqui, até essa região dos 21 mil dólares aqui, eu vou estar me posicionando em shorts para o Bitcoin, no Futuros, vendo se o Bitcoin bate nessas zonas aqui, inclusive a gente tem LTBs importantes aqui agora, LTBs importantes aqui, essa linha verde aqui é uma LTB que eu estou acompanhando, também a gente tem uma LTB lá de cima, galera, essa LTB que vem lá, essa linha importantíssima para o Bitcoin aqui agora, estou acompanhando o rompimento dessa LTB aqui, não estou no escala logaritmo, estou na escala normal, é até bom você acompanhar também na escala logaritmo, eu gosto de olhar o gráfico de duas formas, mas eu acompanho aqui agora, nesse momento, acho que a escala aritmética está ok para mim. Então, essas zonas aqui, estou buscando short por enquanto para o Bitcoin, galera, o macro continua aí, de certa forma, bastante ruim, a gente está vendo até, inclusive, a questão da Rússia, o conflito da Rússia lá e a Ucrânia, em qualquer momento, o Putin pode dar um peido aí, e o mercado simplesmente desabar de novo, os Estados Unidos já estão ameaçando a Rússia caso a Rússia invadir de novo a Ucrânia ali, então, cara, complicadíssimo, então, eu estou fazendo essas compras para o Bitcoin, mas, de novo, tendo caixa para caso a gente comprar lá, cair lá para essas regiões que eu comentei para vocês, a região dos 12 mil dólares, é possível o Bitcoin, sim, buscar, tá? Então, shorts, tem a região dos 21 mil dólares, o Bitcoin voltando para aqui, eu estou fazendo sempre isso, pessoal, sobe ali, o Bitcoin vai subindo, 19.600, 20 mil dólares, vou estar buscando shorts, escalando os meus shorts ali, caiu, vou realizando esses shorts e vou fazendo esse jogo aqui, é o que eu tenho feito praticamente aí, quase uma semana isso aí, tá? Então, qual vai ser o momento que eu vou parar aqui e estopar esses shorts? Caso a gente romper essa zona aqui dos 21 mil, 900, aqui 22 mil dólares, conseguir romper, idealmente seria bom botar um stop aqui acima dessa região, mas acho que vai ser um pouco, já seria um pouquinho muito afastado para mim, tá? Então, se o Bitcoin fizer esse rompimento aqui dessa LTB, essas duas LTBs aqui, fizer isso aqui, galera, esse rompimento aqui, conseguir romper para cima com um sentimento aqui ajudando, ou seja, a gente vê o long short ratio aqui caindo com o open interest subindo, eu vou buscar então compras para o Bitcoin nessas zonas aqui a partir dos 21 mil e 500 até a região dos 20 mil aqui dólares, a gente pode então ter esse movimento aqui, depois faço essas compras aqui com, no Futuros aqui com o stop abaixo nessa região, tá? Então, estou esperando esse rompimento para o Bitcoin, tá? Para poder fazer a operação de long, tá, pessoal? Mas estou comprando o spot aqui, realmente acho que são excelentes compras para o Bitcoin aqui, olhando já o longo prazo, tá? Então, basicamente o que eu estou fazendo para o Bitcoin é isso, tá, galera? E está impressionante aqui, só para mostrar para vocês aqui, desculpa a confusão do gráfico, realmente está um pouquinho de ruim a minha didática aqui, né? Tentar mostrar para vocês, mas espero que tenha ficado claro, comente abaixo se está claro para você aí no vídeo, se você está vendo. Eu vou tentar simplificar um pouco esses gráficos, mas são os gráficos que eu mesmo uso aqui, tá, pessoal? Então fica difícil de fazer um gráfico separado só para o YouTube. Eu tento simplificar um pouquinho mais as coisas aqui também para não ficar muito complexo aí, né, para o pessoal. Então, galera, só para lembrar para vocês aqui, ó, tanto no mensal aqui, ó, é só o mensal do Bitcoin, ó, o mensal aqui, a gente for fechando esse candle abaixo dessas zonas aqui, a gente está também, me parece aqui pelo menos, a gente fazendo uma divergência bullish aqui no mensal, tá? Então tem que ficar de olho. E a gente já está aqui, galera, numa região do RSI aqui que a gente nunca chegou para o Bitcoin, pelo menos o gráfico aqui da Bitstamp, eu não vejo o RSI mensal chegando nessas zonas, tá? Com uma divergência aqui também bullish. A gente vê também divergência bullish aqui no semanal para o Bitcoin, ó, só a divergência extremamente bullish aqui, bem interessante, fazendo fundos aqui, fundos descendentes aqui para o Price Action com fundos ascendentes no RSI, isso aqui para mim é extremamente interessante, tá? Aí, esse pequeno também, eu vou comentar daqui a pouquinho, está fazendo algo bem parecido, então, vou mostrar para vocês daqui a pouco sobre isso, tá? Vou comentar sobre esse pequeno para vocês. E aqui também no 4 horas, galera, é muito interessante, é um tempo gráfico que eu gosto de usar bastante, a gente pode ver também o Bitcoin fazendo aqui divergência no RSI, tá? A gente está vendo aqui, ó, fazendo fundos ascendentes aqui no RSI, ó, enquanto a gente faz, né, fundos descendentes aqui no Price Action, ou então mantém aqui praticamente a mesma região, tá? Então, está interessante o Bitcoin, acho que está interessante para a gente fazer aí e se expor no spot, fazer compras, né? Mas o que me deixa preocupado realmente é o macro, a Rússia aí e todo, né, a gente está à beira de uma crise aí, pessoal, né? Já está numa crise, na verdade, que pode ficar ainda pior, então estou buscando esses shorts aqui, me protegendo aí também, fazendo esse, como se fosse um hedge aqui praticamente para mim e para o Bitcoin, tá, galera? Lembrando aí que também, tá, tem vários corretores que você pode fazer aí, o, esses operações de short também, se você está interessado em shortar ou entrar em long no Bitcoin, se você tem experiência com o Mercado Futuros, use aqui, tá, pessoal, a PrimeSBT que está apoiando o meu canal, tá? Vou deixar o link para você aqui abaixo na descrição e comentário fixado do vídeo. vídeo, você também pode participar, eu vou falar para você sobre o grupo VIP na próxima semana, como vai funcionar, então se você fizer depósito, qualquer depósito na PrimeSBT, você vai poder participar do grupo VIP, manda para mim mensagem no Telegram. Também tem outros corretores que eu uso aqui, como eu gosto, a Bybit também, a FMX, tá, Binance, não tenho usado tanto aqui, mas é uma corretora que também está valendo, e aí também a FTX, tá, todas as corretoras aqui, se você está operando com um certo volume aí, você pode ir com o meu link afiliado aqui, você vai poder participar desse grupo VIP, vou mandar o formulário semana que vem, vou revisar, organizar tudo isso aqui, para poder responder as perguntas de todo mundo, porque várias pessoas me mandam mensagem aqui no privado, eu não consigo responder, pessoal, não tenho tempo, então eu quero ver quem está interessado mesmo, quem está realmente operando aí, para poder eu conversar e trocar uma ideia um pouco mais próxima aí da galera, tá? Então, pessoal, em relação ao Bitcoin, basicamente isso é a minha estratégia, tá, eu vou comentar aqui para vocês rapidamente aí sobre os pools de liquidação também aqui, e depois a gente vai passar para a SP500 aqui e falar também sobre o índice do dólar, tá? Então, galera, em relação aos indicadores da Highblock aqui primeiro, tá, então de novo aqui, a região dos 21 mil dólares que a gente tem, continua com esses pools de liquidação aqui no Highblock, então a gente está aqui na BitMEX, no caso aqui, tá, então essa zona aqui, até os 21 mil dólares, estou interessado em buscar shorts para o Bitcoin, tá, está cada vez mais arriscado fazer shorts, eu já fiz aqui várias operaçõeszinhas de shorts aqui, obviamente nunca pega todas as minhas ordens, né, então vai pegando a ordem à medida que o preço vai subindo e eu vou realizando à medida que o preço vai caindo, tá, pessoal? Eu fiquei fazendo basicamente isso aqui, ó, nessas regiões aí, tá, e agora aqui, basicamente essa região dos 21 mil dólares vai ser a última operação, até a região dos 21 mil e duzentos mais ou menos, é a última operação aí de, 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 a última ordem de short que eu tenho, que eu estou abrindo aqui, né, nessas regiões, tá, e estou realizando a medida que o preço vai caindo aqui de novo, tá, então BitMEX aqui a gente tem esses pools de liquidação, só para lembrar para vocês, vou deixar os valores aqui do lado aqui da tela, então está aqui os números aqui do ladinho, você pode acompanhar aqui e pausar o vídeo se você quiser, tá, aqui vamos olhar então 12 horas na Binance, a gente pode ver que essa região dos 19 mil e oitocentos, aqui 19 mil e setecentos tem liquidez, ó, pode ver que o Bitcoin ele vai lá pegar essa liquidez aqui, ele pega liquidez em cima, pegou aqui de novo a 19 mil e quatrocentos, formou mais acima, ele vai lá pegando, vai subindo e a chance grande de voltar aqui para essa zona aí dos 19 mil e setecentos aqui mais ou menos, tá, então, deixa eu até fazer um update desse gráfico aqui agora, porque eu tinha visto um pouquinho mais cedo e pode ser que tenha atualizado algumas coisas interessantes aqui, vamos ver, ó, então é muito próximo aqui, vou dar um zoom de novo nessa zona, a gente pode ver que formou mais liquidez aqui abaixo então, então a gente está muito próximo aqui dessa região aqui dos nove mil e setecentos, aqui dos nove mil e oitocentos, tá, então vou estar aqui de novo, pessoal, buscando, me posicionando aqui em shorts nessas regiões, tá, e realizando nessas regiões abaixo aqui de 18 mil e oitocentos, até a região aqui de 18 mil e quatrocentos e também de 17 mil e oitocentos, lá a gente tem também pool de liquidação da BitMEX, tá, olhando aqui então os retmaps de liquidação de sete dias, dá para a gente ver que também, ó, que essa zona aqui de 18 mil e quatrocentos tem liquidez e está formando liquidez aqui até essa zona aqui dos 15 mil dólares, mas é muito afastado para a gente poder acompanhar, tá, galera, eu gosto de olhar essas regiões mais próximas aqui e essa zona aqui dos 21 mil dólares a gente pode vir buscar sim, tá, então tome cuidado aqui nesse rompimento desse topo, tá, eu acho que a gente pode ainda assim buscar shorts nessa região mesmo te fazendo esse rompimento desse topo aqui anterior, né, ainda mais se o RSI tiver divergência bearish, tá, vou estar acompanhando aqui, aviso vocês aí no Telegram, participe também no canal de alertas, tá, galera, então, olhando aqui também há um mês na Binance, essa região aqui dos 18 mil dólares, bastante liquidez, a gente tem mais liquidez nesse momento e estamos formando liquidez aqui até essas zonas de 16 mil dólares aqui e de novo a região dos 21 mil aqui, a gente pode ter o Bitcoin voltando para essa região para pegar, né, essa galera que está com stops aqui acima, com certeza tem bastante gente aí shortando com stop aqui acima, tá, galera, então, a gente pode ver que inclusive na, na, aqui no TRDR a gente pode ver nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui a gente pode ver no, nos 15 minutos, a gente está vendo aqui então o Open Interest aqui, ó, vou limpar essa tela aqui rapidinho para mostrar para vocês, a gente está vendo aqui o Open Interest subindo aqui nesse momento, ó, com o Long Short Ratio caindo aqui, tá, então a gente shortando aí, botando esse stop aí, o Bitcoin subindo nesse momento aqui, ó, nesse momento pegando, provavelmente pegando a ordem de short minha aqui agora nesse momento, tá, e estou interessado aqui em shortar até a região dos 21 mil dólares, bem interessante aqui, tá, nesse momento acontecendo exatamente o que eu estou falando para vocês, então, bacana, vou acompanhar aqui de perto, vou ver se no final do vídeo eu faço um update para vocês aqui, mas eu estou ao mesmo tempo aqui vendo isso aqui acontecendo, bem, bem bacana mesmo, tá, então galera, o Bitcoin ele está bullish aí, tá, mas eu estou interessado em posicionar em shorts aí, né, não estou fazendo longs aqui para o Bitcoin, tá, eu acho que está, está um pouquinho arriscado aqui agora nesse momento, apesar desse P500 estar mostrando aí algo interessante e o Bitcoin está com essas divergências aqui agora, tá, eu só vou buscar long aqui o Bitcoin, na medida que a gente romper aquela linha que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, tá, com o sentimento aí a favor, enfim, acho que antes disso está bastante arriscado, porque qualquer notícia que sai, a gente pode ter problema aí no mercado, tá galera, e antes de fazer aqui falar dos P500, acho que é importante vocês acompanharem também aqui as análises on-chain, tá, o professor Degar fez aqui, subiu a análise on-chain dele aqui no canal, muito bacana mesmo a análise dele, tá, aconselho você assistir a análise do professor Degar e quem tem na inglesa aqui também pode acompanhar a análise do canal da Glassnode, tá, então vou deixar o link aqui para vocês, tanto do análise do professor Degar quanto a análise da Glassnode, mostrando que a gente está muito próximo aí de um fundo para o Bitcoin, tá, quem vendeu o Bitcoin, galera, praticamente aí, tá, hoje em dia só os holders realmente, os mão diamante que estão praticamente segurando o Bitcoin, por isso que ele está tendo dificuldade para corrigir mais, cair mais, tá, então é muito arriscado você ficar esperando só para comprar Bitcoin na região dos 12 mil dólares lá, tá, eu acho que tem muita gente que está pensando assim, 12 ou abaixo, tá, então, tudo cuidado com essa, com essa, com essa forma de pensar aí que você pode ficar, acabar, ficar a ver navios, né, então é a expressão que se fala, tá bom, então eu acho que é importante ir se expondo com responsabilidade, porque a gente não sabe aonde esse fundo vai ser, nenhum trader, nenhum investidor vai saber de fato onde vai ser esse fundo para o Bitcoin, tá, é realmente impossível você conseguir prever e acertar exatamente o fundo do Bitcoin, então eu vou estar me expondo aí, comprando à medida que o preço vai caindo, tá, essa aqui é a minha estratégia, tá, galera. A dominância do Bitcoin aqui está subindo nesse momento, é um bom sinal também, tá, então acho que é algo interessante que está acontecendo, e vamos falar aqui então do SP500 subindo esse dólar para fechar aqui o vídeo, tá, galera, acho bem importante vocês ficarem atentos aqui. A SP500 aqui, galera, olha só, a SP500 a gente teve então esse falso rompimento desse fundo aqui, tá, uma bear trap, e a gente tem aqui divergência aqui, vamos dar uma lidinha, divergência no semanal, tá, isso aqui está interessante, está formando essa divergência, que na verdade ainda não tomou forma aqui, a gente acabou não fazendo um fechamento aqui da semana, mas a gente pode ver que o RSI fazendo esses fundos aqui ascendentes, enquanto o price action caindo aqui, tá, esse aqui é um sinal bem interessante para a SP500, tá, no diário a gente tem também na SPX, eu não vou entrar aqui na SPX, mas tem também divergência lá, se não me engano, no diário aqui acontecendo, 4 horas SP500, pessoal, a gente viu aqui, a divergência é forte acontecendo aqui, essas divergências são bem interessantes para a SP500, tá, aconselho vocês a acompanharem, a gente tem pump geralmente quando acontece divergências assim, tá, então é uma excelente estratégia para você ficar de olho aqui na SP500, eu não estou operando a SP500, mas uso ela como uma referência para poder operar aqui o Bitcoin, tá, então vamos voltar aqui no gráfico de diário, quero mostrar para vocês algo interessante aqui, aqui eu estou de olho para a SP500, é o seguinte, a gente tem um gap aqui da SPX nessa zona aqui, eu vou mostrar para você aqui, tem um gap muito próximo, que está próximo a fechar aqui na SPX, então vou puxar a ferramenta de gap aqui, essa zona aqui é até a região dos 3.750 pontos que a gente tem gap, tem gap mais acima também, mas acho que é pedir muito para a SP500 esses gaps aqui acima, então, para mim aqui seria interessante ver esse gap da SP500 aqui fechando, acho que o Bitcoin também está esperando um pouquinho, um pouquinho isso aí, ver um pouco mais de, ver se gap vai ser fechado, a gente continua essa queda aqui, voltando aqui para o mini futuros galera, então assim ó, o que eu estou de olho aqui agora, essa zona aqui a gente pode ver, essa zona aqui até a região dos 3.850 pontos aqui, 3.800 e poucos aqui, a gente tem que ver que tem aqui o fechamento mensal da SP500, então o fechamento mensal da SP500 que está aqui nos 3.780 pontos, é verdade né, então a gente tem que acompanhar como vai ser o fechamento da SP500 e faltam dois dias para fechar o mês, lembrando vocês tá, então fiquem de olho aqui nessa região dos 3.780 pontos, é o que eu estou aqui também de olho né, nesse momento, deixa eu dar uma olhadinha no semanal aqui se tem alguma coisa, é o semanal que é essa zona aqui dos 3.680 mais ou menos, então fiquem de olho nessa região aqui, tá galera, e a gente tem aqui ó, para a SP500 né, esse potencial pivô de baixa né, que eu já falei para vocês aqui também, e também temos uma bandeirinha aqui ó, essa bandeira também, essa bandeira aqui ó, de baixa para a SP500 que eu também estou de olho tá, e essa bandeira aqui galera, tem como alvo, que a gente pode medir inclusive, é bem próximo dessas zonas de Fibonacci, de projeção de Fibonacci que eu mostrei para vocês tá, então o rompimento seria mais ou menos aqui que levaria a SP500 para a casa dos 3.300 aí, eu acho que a SP500 tem potencial se a gente ter um crash aqui mesmo, a SP500 ir para essa casa aqui dos 3.300, até a região dos 3.000 pontos aqui tá, eu acho que a gente tem que ficar de olho, que a gente pode ter esse probleminha para a SP500 aí tá galera, então, tendência de baixa, macro tá péssimo aí tá, já estão falando sobre aumentar taxa de juros para 6%, então, amanhã galera, esse é o evento que a gente tem que ficar de olho aqui agora, amanhã a gente vai ter duas coisas importantíssimas acontecendo aqui tá, na minha opinião, que é a divulgação do produto interno aí do trimestre aí tá, que tá com projeção de queda aí, vamos ver como vai ser, caso isso aqui saia acima do previsto aí, isso pode ser um bom sinal, o mercado pode comemorar aí tá, então vou acompanhar, e também aqui pedidos aqui iniciais de seguro-desemprego aqui tá, caso esse número sair muito baixo, significa que a economia tá forte aí nos Estados Unidos e o Banco Central americano, o Fed, pode apertar, continuar apertando aí as taxas aí de juros né, sem ter medo de quebrar a economia tá galera, então basicamente a gente precisa ver que agora quem tá em ativos de risco, Bitcoin, SP500 né, tem que ver agora, esperar um pouco aí, o mercado, no caso, a situação da economia americana dá um pouco, uma freada lá né, quando tiver uma freada a gente vê a redução dessa taxa de juros junto com a diminuição da inflação né, enquanto isso acontecer vai ser realmente complicado tá galera, mas na minha opinião aí tá, falando pra vocês, tem que tomar cuidado quem tá vendido esperando o pior tá, porque tá todo mundo esperando o pior nesse momento, então eu acho que o mercado já tá precificando aí a questão da aumento da taxa de juros, tá tudo sendo precificado tá pessoal, acho que tá tudo já dentro do preço aí, muito provável, eu acho que o mercado tá esperando aí aqui agora avaliar mais o cenário de recessão tá, então pra mim o mercado pode ter, inclusive um pump aí sim, tá, surpreender, até a gente ter, no caso, uma, entrar num cenário mais aí de recessão tá, é pouco provável, mas existem chances de acontecer tá, então eu tô fazendo compras aí com responsabilidade, eu acho que quem acredita aí no ativo, no bitcoin, tem que aproveitar essas oportunidades aí tá, mas coloquem as ordens aí, eu tô fazendo botando ordens abaixo, que caso a gente tiver aí acordar, não quero acordar de madrugada pra tá desesperado botando ordem de compra tá, eu já quero comprar e poder dormir tranquilo que eu sei que o bitcoin não vai me desapontar no longo prazo tá galera. DXY aqui então, só pra fechar o vídeo, a gente teve essa correção aqui, a gente tá com algumas divergências no DXY né, a gente bateu o topo desse canal, então que agora, topinho do canal que eu comentei pra vocês aqui né, então bem interessante aqui, esse candle aqui tá mostrando pra mim, até tem potencial de reversão aqui tá galera, mas enfim, eu acho um pouquinho complicado, cedo um pouco pra falar sobre isso né, mas tocou o topo desse canal aqui, isso aqui tá interessante com divergências bullet também na SP500, aqui também a taxa de 10 anos aqui do bonds aqui dos Estados Unidos né, títulos do governo aqui de 10 anos, também a gente teve aqui divergência também no RSI, aqui a gente pode ver divergência acontecendo ó, aqui no gráfico, no semanal inclusive um bom, uma boa divergência né, então isso aqui é interessante tá galera, fiquem de olho, a gente pode ter uma reversão aí no mercado, tudo pode acontecer e amanhã vai ser um dia bastante importante na minha opinião tá bom? então fique de olho, não deem mole com o mercado tá galera, é bom esperar o pior mas também tomar cuidado que tá todo mundo esperando o pior, então tem que tá à frente da maioria aí, não pode simplesmente ficar 100% vendido na minha opinião, acho que sempre bastante arriscado aí tá galera, ambos cenários tá, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou deixa aquele like pra apoiar, muito importante mesmo, se inscreve no canal, vou deixar aqui como você operar então na Primus Bt também, na Bybit, todas dando esse bônus aí de depósitos, se você quiser aproveitar pra poder também participar aí do grupo VIP que eu vou mostrar pra vocês como vai ser semana que vem, tá bom? Então um abraço, a gente vai se falando aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.